Gente, olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que estejam protegidos. É um prazer estar aqui, é um privilégio fazer parte do Reconcitec 2020 e trazendo meu trabalho, trazendo meu projeto de pesquisa, inclusive no mestrado, eu sou aluna da UFRB, no campus Feira de Santana, e eu trago um pouco sobre a minha pesquisa com relação a este tema que será aqui exposto. Nós vamos conversar um pouquinho, nesses próximos minutos, sobre os jogos cognitivos como potencializadores da autorregulação para a aprendizagem no transtorno do espectro do autismo. Falar sobre o transtorno do espectro autista, falar sobre crianças com TEA, é falar sobre as emoções. Falar sobre autorregulação para a aprendizagem incide em conversar, em refletir sobre as emoções. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essas emoções e trazendo como ela desenvolve. O aparecimento das emoções ocorre no início da vida das crianças e possuem características universais na expressão dos seus sentimentos, sentimentos eixos prazerosos e não prazerosos, que ao longo da vida serão reconhecidos e significados por essas crianças. Em crianças com o transtorno do espectro autista, do espectro do autismo, essa autorregulação e essas emoções não se processam do modo como se processam e nas demais crianças, em crianças que não possuem tal transtorno. O processamento dessas emoções ocorre de modo muito peculiar, muito particular. Então, neste momento, a esta altura, se faz necessário discutir um pouco, refletir um pouquinho sobre o conceito do transtorno do espectro autismo. Autismo é a palavra que deriva do grego autos, que significa em si mesmo, por si mesmo. Este termo é muito utilizado pela psiquiatria para denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, ou seja, voltados para o próprio indivíduo. Cole, 2004, afirma que autista é a pessoa para a qual as outras pessoas são opacas e imperecíveis. Aquela pessoa que vive com ausentes mentalmente para as demais pessoas presentes. E que por tudo isso se sente incompetente para regular e controlar as suas emoções, e sua conduta por meio da comunicação ou para a comunicação. Dentre as principais características desse transtorno, se encontra a rasura que existe na capacidade do sujeito em reconhecer as emoções dos outros, em controlar e expressar suas próprias emoções e sentimentos. E em função disso, cria-se um óbvio neste desenvolvimento e no desenvolvimento da autorregulação emocional, inclusive para a aprendizagem. Entendemos aqui, com a autorregulação, um processo básico ligado às emoções e relacionado aos desfechos adaptativos que ocorrem ao longo do desenvolvimento dos sujeitos. E isto implica na seleção de estratégias adequadas, coerentes, que promovam o relacionamento social desses sujeitos com seus pares e com o mundo ao seu redor. Na criança com o TEA, a autorregulação não ocorre de modo consonante com a conduta socialmente e culturalmente aceita, com a conduta social e cultural na qual esse sujeito esteja inserido. Isto em razão das suas dificuldades emocionais, das dificuldades emocionais que estão envolvidas nesse espectro e que, portanto, dificultam o acesso desse sujeito às relações sociais tão necessárias para o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Desse modo, o desafio dos sentimentos, o desafio das emoções, da motivação, da insistência em tarefas e de autocontrole, orquestram o modo de ser desses sujeitos. Bem, acreditando na possibilidade da inserção da criança com autismo no contexto escolar, espaço formativo tão importante para a construção das aprendizagens sociais e aprendizagem de conteúdos, é que essa pesquisa e que esse estudo se fez. Então, o objetivo geral, objetivo central que movimenta essa pesquisa, esse estudo, está na necessidade de compreender como o uso dos jogos cognitivos pode contribuir para a autorregulação e potencializar o processo de aprendizagem das crianças com espectro do autismo. Então, de que modo os jogos podem contribuir, eles favorecem para a autorregulação emocional e, portanto, contribuem, assim, para a aprendizagem de crianças com o T.E.A.? Consideremos estudos alicerçados na perspectiva histórico-cultural acerca do desenvolvimento humano, entendemos que a aprendizagem é potencializada pelas interações sociais, pelas interações nas relações. As emoções, os sentimentos, contribuem para essa construção de significados do sujeito dentro do mundo, dentro do seu universo, no mundo externo, o significado dos elementos que compõem o seu universo, que estão ao seu redor. Aqui, para falar um pouco sobre essa reflexão, trazemos, então, o pensamento do Leontier. Ele elucida que a atividade principal, a conexão com a qual ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico das crianças, dos sujeitos, e dentro da qual se desenvolvem outros processos psíquicos que preparam o caminho da transição da criança para o novo e mais elevado nível de transmissão, está nas relações sociais. Então, a atividade, a relação social é uma atividade de suma importância para esse desenvolvimento. Desse modo, inferimos, então, que a aprendizagem ocorre na interação e não apenas na observação do mundo ao redor. Que o sujeito deve se relacionar e ele precisa se relacionar de modo dialético com o seu meio, na medida em que ele interfere no meio e, por consequente, sofre as influências desse meio sobre o qual ele interfere. Essa interferência mútua favorece o desenvolvimento dos processos cognitivos, afetivos e relacionais, conduzindo o sujeito para as aprendizagens. Então, os brinquedos e jogos fazem parte desse processo nesse mundo e nesse universo infantil. Vygotsky defende a ideia de que o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina a desejar, ensina a se relacionar, ensina a criança a desenvolver um meio fictício num papel dentro dos jogos e dentro das regras por ela criada. As regras que são criadas por essas crianças. Dessa maneira, a maioria das aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, no manuseio do brinquedo, nas regras elaboradas, na quebra, inclusive, dessas regras. Kishimoto entende que o jogo pode ser considerado como um recurso pedagógico que proporciona prazer no movimento de aprender. Então, podemos pensar e agora a gente começa a refletir sobre a importância dos jogos para a autorregulação da criança com o transtorno do espectro autista. Uma vez que o jogo favorece e facilita essa construção de saberes sobre o mundo ao redor, das aprendizagens e das relações sociais. O jogo impõe à criança a necessidade de negociar regras, de discriminar tarefas, de escolher atalhos, papéis que serão desenvolvidos dentro do processo lúdico, resolver conflitos e elaborar estratégias. Daí emerge uma outra grande necessidade, que é a autorregulação do comportamento infantil, o direcionamento desse comportamento, o direcionamento dessas emoções nesses comportamentos diante das possíveis frustrações que vão ocorrer no processo do brincar, nas relações. Então, sobre isso, ela ainda elucida, Oliveira ainda elucida, que o brincar, por ser uma atividade livre, que não inibe a fantasia e favorece o fortalecimento da autonomia da criança, contribuindo para a não formação e até a quebra de estruturas defensivas. Então, daqui podemos observar a necessidade da criança com transtorno de espectro autista na utilização para a utilização dos jogos, que favoreçam esse espaço para uma autorregulação emocional, contribuindo, então, direcionando, então, essa criança para a sua aprendizagem. Então, qual a importância dos jogos? Os jogos e brincadeiras favorecem, dessa maneira, o desenvolvimento das emoções, contribuindo para a autorregulação na direção da aprendizagem. Então, as habilidades propiciadas pelos jogos cognitivos no âmbito social e emocional podem trazer benefícios no desenvolvimento da autorregulação das crianças com TEA. Essas ferramentas estimulam as emoções e ajudam a criança a se relacionar, a se comunicar, ter um contato com o mundo externo e, então, com outros sujeitos. A proposta lúdica de trabalhar a relação emocional e comportamental das crianças com TEA direciona a prática de atividades que se inserem no contexto desses sujeitos. O autocontrole e a paciência são exercitados, então, durante esses jogos, uma vez que as crianças precisam esperar a sua vez para jogar, lidar com a frustração, inclusive de perder nesses jogos, de perder durante as brincadeiras. O jogo pode ajudar a criança, então, a lidar com as suas frustrações, porque acaba promovendo um fracasso divertido, o que possibilita desenvolver uma maior tolerância. Ou seja, Ramos, 2017, elucida quanto a isso. Ramos e Lima, então, eles trazem, esses autores trazem uma confirmação para o nosso propósito. Eles reforçam a ideia dos jogos como potencializadores dos aspectos da autorregulação, inclusive a autorregulação emocional e dos seus comportamentos, pois, segundo esses autores, é possível estimular a criança através desses movimentos, propostos por atividades como jogos, cognitivos, porque esses jogos poderão, então, proporcionar para esses sujeitos habilidades cognitivas, sociais, psicológicas ou até mesmo refiná-las. Bem, como proposta de metodologia para o estudo, esse estudo se apoia em uma abordagem de cunho qualitativo, de caráter descritivo e interpretativo, para o alcance dos objetivos que conduziram essa pesquisa. Com o estudo que se encontra ainda, né, em andamento, tem se recorrido a publicações que tratam dessa temática, relacionadas à inclusão de crianças com o diagnóstico de TEA, no processo de autorregulação através dos jogos cognitivos, e de sua colaboração para a aprendizagem dessas crianças. Compreender, então, os aspectos dos jogos cognitivos para a autorregulação das crianças com TEA, abre precedentes para o desenvolvimento de estratégias voltadas para essas crianças, proporcionando a inserção desses indivíduos no contexto social mais amplo, não tão somente o contexto escolar, e desenvolvendo novas técnicas de interação desses sujeitos, com o universo.